Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje trago-vos mais uma review. Eu venho testar um produto em câmera e é o novo eyeliner stamp da Primark. Basicamente é um carimbo delineador. Este custou-me 2€ e vão para ir na Primark North Shopping. Estou um bocadinho grande, daí a minha voz. Para quem nunca ouviu falar, basicamente é um carimbo para fazer o triângulo do gatinho, do eyeliner de gatinho e ajuda a ficar os dois iguais. Traz três tamanhos, o pequeno, o médio e o grande. Eu acho que vou experimentar o grande porque normalmente eu uso eyeliner mais longo, mas veremos. Se calhar, se calhar eu até experimento um grande e um médio. Não é um produto novo. Eu já ouvi falar, pelo menos há um ou dois anos, que começou a aparecer na internet. Mas eu sempre quis experimentar, sou sincera, eu sempre quis experimentar e agora a Primark vende, e eu mal vi, tive que experimentar, tive que comprar. E eu adoro fazer eyeliner de gatinho, adoro, uso muitas vezes e acho que dá para qualquer maquilhagem e qualquer ocasião, mas eu demoro muito, muito a fazer porque eu sou bastante perfeccionista com o meu delineado, tenho que estar sempre impecável, perfeito. Por isso eu demoro bastante tempo até ficar os dois exatamente iguais. Muita gente diz que eu tenho sempre o eyeliner perfeito, lá está, porque tenho paciência, demoro a fazer, também uso os produtos certos e tenho muita prática. Basicamente, não esperem fazer um eyeliner perfeito de um dia para o outro. Vamos lá experimentar. Esta é a pecinha que vocês usam para segurar. Olha só colocar a peça de silicone. E aqui está o nosso carimbo. Este é o tamanho pequeno, este é o tamanho médio e este é o tamanho longo. Também diz R e L, do Right and Left. Eu peguei em dois delineadores porque também quero experimentar dois delineadores a ver se faz diferença ou não. Eu peguei no Deep Eyeliner Inc. da G.I.M., que é o meu eyeliner favorito, o líquido. E o da Inglot, o número 67, este é um eyeliner em gel. Eu acho que vou começar pelo líquido e depois experimento do outro lado o gel. basicamente vamos pintar esta parte. Eu não vou chegar muito aqui a este canto para não ficar com aquela curva. Se calhar este é um bocadinho grande, mas vamos pôr no fim do olho e em direção à sobrancelha. Nós vamos. Acho que deixei secar. Tremi um bocado. Mas até fez. Até ficou direitinho. Claro que agora vocês têm que arranjar e terminar o risco. Não, já fiz as neiras. Por isso é que eu não gosto de fazer eyeliner em câmera porque eu não tenho onde me apoiar. Hum. Mas dá jeito. Fiquei com as boas asas. Foi rápido de se fazer e depois ao fazer o risco também facilitou bastante. Agora vou experimentar o médio. bem como verteu para os lados. Não, vamos usar sempre líquido. O gel não é uma boa opção. com o eyeliner líquido temos mais controle do que com o gel. Ele vai para todo lado. Quando era pequena usava carimbos. Tem que saber, às vezes, temos. Carimbava tudo. Tinha carimbos de várias cenas e adorava carimbais. Eu nem mencionei o aplicador, mas ele é pequenino e dá imenso jeito até. Vou tentar pôr um bocadinho menos inclinado. Tchadá! Ok, já terminei o eyeliner e também já apliquei máscara pestanas. É estranho ver-me com um eyeliner de cada tamanho. Mas este é o tamanho médio e este é o tamanho grande. O médio está muito mais perfeito do que o grande porque o grande eu estava a testar eu não sabia como era não sabia como é que tinha que aplicar por isso que o médio ficou mais direitinho. Claramente o grande está muito inclinado para cima. Lá está. Há pequenos truques que podemos fazer para melhorar mas obviamente isto também é preciso prática. Como eu disse eu recomendo aplicarem com um eyeliner líquido porque acho que é muito mais leve enquanto que o gel é mais espesso que a aneta então não vai passar muito e também recomendo que não cheguem muito aqui a estas bordas porque senão vai ficar tipo uma curva aqui no canto externo e nós não queremos isso. Normalmente eu faço o eyeliner inclinado um bocadinho para a ponta da sobrancelha mas claramente não é preciso. Inclinem um bocadinho o carinho para não ficar tão levantado como este ficou. Apesar de não ter ficado um bocadinho torto eu até gosto do eyeliner longo eu uso bastante este também. também gosto do médio eu acho que não vou usar tanto o tamanho pequenino porque é bastante pequeno mesmo. Normalmente eu fico entre o médio e o longo mas eu gosto. Sinceramente eu recomendo mesmo acho que é ótimo para iniciantes até mesmo para nós que estamos habituadas a fazer eyeliner é muito mais rápido que perdemos muito menos tempo e é mais fácil até porque eles ficam logo iguais. já sabem que agora temos a ver as vossas opiniões por isso digam-me nos comentários se vocês já experimentaram este produto e o que é que vocês acharam e se não experimentaram digam-me se estão curiosas querem experimentar digam-me tudo vamos conversar nos comentários. Eu acho que não tenho mais nada a dizer espero que vocês tenham gostado deste vídeo que tenha sido útil e vemo-nos no próximo vídeo.